Meu nome é Sibélia Alves, sou facilitadora de Arte em Feltro, aqui no Espaço de Arte Selga. Vitória, todas as quintas-feiras, de nove a meio-dia e de duas às cinco. Em Vila Velha, no Shopping Vila Velha, às sextas-feiras, de duas às cinco horas. Hoje nós vamos trabalhar com o gabarito da We Care About, esse aqui que é o, esse coração que a gente chama de coração country, né? Que ele é um coraçãozinho bem bonitinho e que a gente pode criar muitas coisas com ele. Nós vamos elaborar hoje um lírio, né? Aqui eu coloquei o lírio com pistilo, né? Pra diferenciar, se você quiser, né? Alterar. E aqui de uma forma original, né? Mas bem idêntica à própria flor. Eu usei o gabarito, esse gabarito, eu cortei, tá vendo? Eu cortei ele aqui, ó. Ó, eu vou botar aqui, ó. Em cima do verde, pra você ver aonde foi que eu risquei no gabarito, ó. Contando de dentro pra cá, ó. Um, dois, três. Nesse terceiro, foi que eu risquei, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três, no quarto. Ó, aqui eu risquei o coração que vai se transformar na flor do lírio. O processo de montagem é muito simples. Eu cortei esse pedaço aqui, ó, que ele mede em torno de uns quatro a cinco centímetros de comprimento, né? De altura. E a largura, uns dois e meio. Vou usar o palito, a fita floral, cola quente, a nossa amiga, cola quente, né? Que nos ajuda no nosso trabalho. Então, como é o processo da montagem, ó. Eu vou passar cola aqui, ó. Vou passar num pedacinho. E vou colocar aqui, ó. Deixando aqui, ó, na ponta, tá vendo? Um espaço pra mim poder depois colocar a cola e sumir com essa parte aqui do palitinho. Agora, eu vou enrolar. Você vai fazer como se fosse um canudinho, ó. Aqui no final, você vai passar novamente um pouquinho de cola. E vai fechar. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele não pode ficar aberto, né? Senão, a gente vê a madeirinha do pauzinho lá. O que que a gente faz, ó? Põe um pouquinho de cola aqui, ó. E pressiona ele todo juntinho, ó. Pra ele fechando. Essa parte aqui, ó, né? Que é a parte do coisa. Nós vamos colar ela aqui. Então, a gente passa a cola aqui. Justamente na emenda. Não precisa ir até muito lá em cima. Vira ela aqui, ó. E segura. Depois, feito isso, nós vamos formar copo. Então, essa parte, ó, a gente coloca ela pra cá. Mas ela tem que entrar assim, ó, tá vendo? Ela não pode entrar aqui, porque senão fecha a flor. Ela vai entrar um pouco assim na diagonal. Aí, você vai passar a cola aqui. Não muita. Ó, e a gente vai puxar e colar aqui, ó. Ele tem que ficar com essa volta aqui, ó. A outra aqui, o mesmo processo, ó. Tá vendo? Pra ele ficar assim. Se ele tiver muito aberto, é só descer um pouquinho mais, que ele fecha mais. Então, a gente vai fazer aqui, ó. E aqui, tá começando a tomar forma o nosso copo de leite ou lírio, né? Aqui, ó, nós vamos cortar a folha. A folha, a gente corta assim. Não precisa molde. Mas, se você tiver dificuldade em fazer sem molde... Então, você faz o molde no papel, depois se transfere pro feltro e corta. Como ela é uma folha mais compridinha... Aqui, ó. A gente dá um corte, que vai ser o pé. Ela vai ficar assim, né? Aqui, pra ajustar, nós vamos botar um pequeno pinguinho de cola aqui. E aí, você dá uma ajeitada, né? E vamos deixar ela aqui, que nós vamos começar agora a cobrir, né? Essa parte aqui. Então, pra gente usar a fita floral, aqui nesse caso, nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui. Porque nós vamos ter que dar bastante volta aqui, e às vezes ele solta. Então, a gente prende a fita aqui com um pouquinho de cola. Segura, e vamos começar a fazer o acabamento. E vamos começar a fazer o acabamento. São duas flores, tá vendo? Duas flores, porém com proposta diferente. O que é de diferente nessas duas flores? Essa aqui, que é o pistilho tradicional, né? Do lírio, do copo de leite. E essa daqui, que é uma pequena modificação. Eu coloquei esses pistilhos aqui, ó. Que a gente usa muito em outros tipos de flores, né? E tem outros modelos de flores. Mas, como hoje a gente vê muita flor, né? Com miolo, às vezes com a folha um pouco diferente. E elas são bem parecidas. A gente, às vezes, até se engana achando que é a mesma. Foi isso aqui que eu coloquei pra fazer um diferencial na mesma flor. No tradicional e uma um pouquinho modificada. Eu fiz essas duas flores, né? Que são a mesma, porém com pistilho diferente. Eu fiz com o gabarito coração country da Wicker About. Todo esse material você encontra aqui na loja Selga. E na loja virtual também da Selga. O meu curso funciona aqui em Vitória. Todas as quintas-feiras, de nove e meio-dia. De umas quatro, de três às seis. No Shopping Vila Velha, em Vila Velha. Todas as sextas-feiras, de duas às cinco horas. Todas as sextas-feiras, de duas às seis.